Ai, isso aqui tá me lembrando... Ai, tá me lembrando um acontecimento, creio, que eu tive na minha vida. O que, gente? Oh, desescrime, desescrime, não vou te falar de nada. Vou te amostrar. Vou pedir pra Robertinho. Robertinho, solta o fresh break. Vem, vem, vai, 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 vai. Tá de bobeira, esse milho. Tá botando galhada na minha cabeça, mas na cabeça de cara. Cadê a resposta da tua escolha? Olha lá, olha lá, olha lá, bagaceira da honorita com o bebê no colo. Fala-se que o bebê é teu. Aí, qual é, minha cabeça, pra que essas agressividade aí, qual é aí? Que eu nunca vi essas mulheres nem mais gordas, nem menos gordas, nem mais ou menos gordas. Ai, Dimilso, Dimilso. Tá pensando o que, usufruindo, vai ter que pagar, vai ter que assumir as responsabilidades. É isso aí, mano. É, ó, ó, deixa eu ver. Que bem, tá aqui, ai, Dimilso. Olha aqui, ó. Olha aqui, Dimilso. É a tua cara. É a tua cara. É a tua cara, ó. É a tua cara, ó. Isso daí é a cajuma, é a lourumate. É a lourumate, ó, é a lourumate. É a minha cabeça, ó. Olha aí, ó. Essas duas malucas. Isso aí, isso aqui é o que eu sou? Isso aqui é caçada, é maloqueira, ela é gravida. O filho é teu, tu vai ter que passar a grana, porque grana tu tem que eu tô sabendo. Pode botar a grana aqui na mão da tua sogra. O que tu parou, moça? Pode botar a grana na mão da tua sogra aí, tá malandro? Sogra é o escambau, tá vendo? Escambau, o que tá pensando? E marando, marando é cavar o marinho, que cê faz de peixe pra não carregar carroça. Ah, tá otário, não tá otário pra cima de mim, vocês tão de olho é na meseraça. Vocês tão de olho é na meseraça. Não bate nele não, não bate nele não, não bate nele não, tá vendo? Tá achando que isso aqui tem dinheiro, isso aqui não tem dinheiro, isso aqui é equilibrista. Ah, é ruim, isso aqui tá se equilibrando a linha da pobreza aqui, é da cracidez, duro, isso aqui. É, meu filho, olha aqui, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, tu não fica de graça aí falando que ela tá atrás de você por causa do teu dinheiro, por causa que tu não tem, tu não vai querer ficar se aparecendo na peste dos outros. Olha, tu para de me bater, tu para de garcinha comigo, hein. Deixa ela te bater. Deixa ela te bater, deixa ela te escorre, deixa ela te bater, deixa ela te bater, é, tá te batendo com sinceridade. Essas mulheres, elas querem meus dinheiros, porque elas ganham na interância lá, é isso mesmo, tu ganha, eu ganhei, foi mil real, eu ganhei, foi mil real na minha rifa, tá me entendendo? E agora naquela de 50% que é metadinha, metadinha não tá metadinha não, meu irmão, tá metadinha não. Que mil real foi esse que tu ganhou, de mil? Resolver esse negócio agora aqui. Ô, vermelha, dá aqui o exame, dá um DNA aí pra ver se isso aqui é filho, que eu quero saber desse dinheiro, eu quero saber desse dinheiro. Vamos ver, deixa, cadê? Calma aí, 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 tá aqui, ó, é, aqui, ó, é, papapapá, escrito dos prematozoides, é, que não sei o que, dos prematozoides, que não sei o que, dos prematozoides também tá lá, e negativo. A que? Tu tá pensando? A que? Tu tá pensando? A que? Tas colisbema, se você Saulier, não que пошia emchy. Deixa eu ver. Deixa eu ver de novo esse negócio aí. Deixa eu ver. Vem aqui, Clarete, fi que estabelei, fi que foi melhor. Quem é do Sebastião mas... É nada não. É nada não. Ae, aqui flower! Aqui! Tchau, tchau.